A gente está procurando a voz. Vai começar uma competição musical diferente de todas que você já viu. De todas que você já ouviu. O que a gente quer ouvir é originalidade. Novidades que você não está acostumado a ver, né? Quatro grandes astros vão revelar e treinar novos talentos da nossa música. Eu vou em busca de uma bela voz em primeiro lugar. Eu quero uma voz que arrepie. Eu estou sentindo arrepio agora. Neste domingo, estreia The Voice Brasil.